Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jorge Jesus vai ao Newton Santos para acompanhar Botafogo e Juventude. Jorge Jesus voltou a um estádio de futebol brasileiro neste domingo. De férias no país, o ex-técnico do Flamengo foi ao Newton Santos acompanhar a partida entre Botafogo e Juventude, pela quarta rodada do Brasileirão. Mister é amigo do compatriota Luiz Castro, técnico do Botafogo. Os dois jantaram juntos nesta semana. Jorge Jesus está de férias no Brasil desde a última quinta-feira e também esteve presente na Marquês de Sapucaí para assistir ao desfile das campeãs do Carnaval Carioca. Jorge Jesus chega ao Rio, confirma contato com Fenerbahce e diz que acompanha o Flamengo técnico está sem clube Jesus está sem clube desde o fim de 2021, quando deixou o Benfica nos últimos dias de dezembro. De lá para cá, o treinador recebeu sondagens de diversos clubes, incluindo equipes do futebol brasileiro, como Atlético Mineiro e Corinthians. O Mister, por sua vez, recusou as propostas e só deverá voltar a trabalhar a partir do meio do ano. O português confirmou que teve um encontro com o presidente do Fenerbahce, da Turquia, recentemente, mas não admitiu acerto. Segundo a imprensa turca, as partes negociam um acordo e o treinador teria pedido um salário de 10 milhões de euros por temporada, 53 milhões reais, somando sua comissão, além de um vínculo de três anos. Não falo sobre clubes. É verdade. Reunião com Ali Coas, presidente do Fenerbahce, mas não falo de clubes. Vou estudar várias propostas. Tenho tempo para pensar nisso, disse Jorge Jesus na chegada ao Brasil. Placelo Alder.